Boa tarde pessoal, todo mundo bom? Vocês conhecem o melão São Caetano gigante? Pois é esse aqui, ó Esse aqui é o melão São Caetano gigante Ele dá mais de palma Dá um palma e esse pedacinho passando aí Que vai dar o que? Três dedos, palma e três dedos É esse melão Melão São Caetano, é aquele Daquele mesmo melãozinho pequenininho Só que esse aqui é do grande, do gigante A rama é do mesmo jeito Ele Olha onde fica em pendurário aqui na raminha Olha o tamanho desse melão pessoal É incrível, né? Diz que é medicinal ele A casca, a semente É isso aí Tudo de bom Que Deus abençoe a todos